Vamos embora! Não está abrindo, eu vou passar nele. Se ele moscar, eu passo. Eu vou dar seta. Ó. Sous-titrage ST' 501 My weakness comes and goes My weakness comes and goes Mas galera, como vocês estão? Vocês estão bons? Galera, é o seguinte Outro Corolla Só que dessa vez é o Shey O Shey 2.0 Daí eu não sei se esse aí é 140 ou 150 cavalos 154, acho Daí ele passou eu alucinado ali Cara, é a mesma coisa Tô carregado E tô na gasolina Daí já sabe, né? Mas vamos ver o que que dá aí Eu vou dar umas pisadinhas aí Eu tava 140 e ele me passou Agora vai dar bom aqui, ó Porque vai duplicar Mas tá aí o carro Vambora Eu já vou meter pé no fundo aqui E ele também colocou ali, ó Ó como estagnou Pé no fundo e ele também Tenho certeza Vai dar bom a brincadeira aí Eu acho, né? Que o cara tá pisando bom também E é um Shey, né? Aquele outro era um G ali Esse é um Shey Cara, faz tempo que eu não uso meu sem parar Eu tô com medo de passar aqui Eu vi que tava ativo, tava de boinha Galera, quem sei já Isso aqui dá multa ou não? Esse dia eu passei a 50 Porque é lá na ponta O... O que mede Aí eu passei a 50 O trem ficou vermelho Apitou Apareceu lá a mensaginha lá Que eu tava Acima da velocidade Opa Ui, é escrota do caramba, rapaz Vocês viram isso aí? Que fechadinha Básica Ó, vou colocar 140 aqui Cara Agora o que eu lembrei Tem uma cidade aqui na frente Tomara que o Corolla não entre Se não, se ele entrar Acabou a brincadeira Eu tava vindo a 140 ali atrás 140, 130 Acho que foi 140 Pelo automático travado E eu vi que ele veio Veio chegando Aí ele passou Eu pisei atrás E deu isso aí Que vocês viram Daí eu não sei Se o cara tava a pé no fundo também Porque Só se o cara não foi com nós Assim Que nem que não deixa Não leva as aforas pra casa Porque eu Se o cara tiver Apodando eu meio Meio sem querer Assim E eu piso mesmo Aí o cara não Sei lá Os dois carros estagnou Porque eu tava se aproximando Ele Apodando ele Tipo Empurrando ele atrás Daí ele pisou Pisou É isso aí Eu achei que ele ia entrar Galera E ele já colou E ia atrás de novo Vou mostrar pra vocês Deixa eu passar Essa coisa aqui Daí eu vou Então galera No outro vídeo Do Corolla Que eu tenho aí No canal Quem não viu ainda Corre lá pra ver Que foi top Entendeu Era um Corolla GLI 1.8 Daí O Corolla Eu não quis Acompanhar muito Corolla E não quis mostrar Também Por quê Porque o Corolla Tava muito alucinado Entendeu Corolla Tava Comendo Tipo Onde que Onde que dava Pra ele colocar Ele colocava E apodava Entendeu Daí eu preferi Não Não acompanhar Porque era muito arriscado Sabe Daí Deixa quieto Entendeu Mas foi top Foi top Deu pra Deu pra ver Teve umas retomadas Que nós retomou Junto Teve Uma subida Que ele colocou O carro do lado Meio E eu pisei E tal E ele foi embora Até porque Eu tava carregado E Eu sou Distribuidor De De lingerie Sabe Mas é isso aí Galera Abro Vou podar Junto Vamos ver Aí pra frente Aí Agora É uma Base Da polícia Se ele não Entrar Pra dentro Da cidade Eu vou Mas vai continuar O vídeo Mais pra frente Galera O Corolla Tá aí Atrás Como vocês Podem ver Aí O Corolla Aí Atrás Beleza Só pra Deixar Claro Galera Isso aqui Não é Combinado Eu não Chamei o Cara Nem nada Entendeu O cara Apareceu Podando Eu aí E vocês Sabe Que eu Piso Atrás Mesmo Aí O cara Tá em Três No carro Que eu Tô Vendo Aqui Acho Que é Três Homes Ó Abriu Atrás De novo Atrás E O cara Tá Pé No fundo Você acha Que o cara Pra tá A 180 Você acha Que ele Vai Negar Fogo Ó Tá Aí Atrás Tá Estagnado Os dois Carros Aí Eu já Vou Deixar Ele Apodar Eu De novo Pra A gente Pisar De novo Galera Galera Só um aviso Né Pra vocês Assim Que Já acompanha A gente Ô caramba Curte aí Pô Curte aí Nós estamos fazendo uns vídeos Aí pra vocês Bacana Aí o jetão Porque tem muita gente Que tem o sonho De ter um jetão Desse aqui E tem medo Por causa desses Trouxas Que fica falando Fica falando Que o jeto É manco E tal Acredita nisso Não moçada Quem tem o sonho De ter um carro Desse aqui Não acredita nisso Não Eu quando eu comprei Esse carro aqui Ah Depois de um mês Mais ou menos Os caras Começou Falar merda Sabe Tipo É Ah O carro é manco Tá Daí eu falei Puto cara Por que eu não comprei O TSI Né Véi Ficava assim Entendeu Fiquei tipo Eu ficava Me Falei Ah Te lascar O carro é top Pra caral Eu tô caindo na pilha Na pilha de uns E outros Sai fora Ele tá atrás Não me arrependo De ter comprado Esse aqui Não Entendeu Motor mais confiável E Não tem tanto problema Quanto o outro Né mano Não sei Quem entende Porque se tá vendo O vídeo de carro É porque gosta Entende Cês sabem Que o outro Dava um pouco De Tá aí Se ele abrir Pra podar Aí eu falo Porque eu tô No pé No fundo E vai abrir Pra podar Ó Tentou Voltou Pra trás Ali na frente Duplica De novo Aí vamos ver Se ele vai Vim Não Vou até tirar O pé Que ele ficou Pra trás Um pouco Galera Aí os caras Fala Que Ah O Jetta Jetta é manco O carro tem 120 cavalos 116 agora Né Porque eu tô Na gasolina E ó Empurra 177 E o trem Tá subindo E ainda Ó Vou travar O piloto A 108 Vixe Aquela moto Vai entrar Tem que ter freio Também Senão Não dá certo Não Ó Vou travar O piloto A 160 Vou colocar Aí se ele Se ele vir Eu vou pisar Atrás dele Vou deixar ele passar Vou deixar Ou ele vai me passar E eu vou Pisar atrás Vixe Começou o movimento Aí Nascerzão do sol 5 e meia Da manhã Ele já encostou Aí atrás De novo Ó O boiagem Tá andando Também E é 1.6 Galera Só que Nós já vamos Tirar o encargo De consciência Já dos dois vídeos Tirar o peso Na consciência Dos dois vídeos Isso Dá pra sair Obrigado Tchau Bebê Vixe Tem polícia Ali na frente Galera Ó Será que vai? Ó É uma curva Aí moço Cuidado Eu tenho medo Os caras Verem que eu tô Filmando E E tipo Querer parar De pisar Ou dar noite Entendeu? Por isso que Às vezes eu abaixo Abaixo um pouco A câmera Pra mim Não deu Sempre manter a calma Né galera Pra não fazer Cagada Aí vamos abrir É isso aí Eu vou dar uma cortada No vídeo Só pro Os policia Que tá ali na frente Não vê que eu tô Pronto Ó Pé no fundo De novo Corolla Cheio 2.0 Se passar Se passar de 200 Eu sei que toma Sei que o Corolla Toma Ó 180 Eu já senti Que eu comecei A buscar ele Se aproximando É porque Aquele dia Cara Eu fiquei com peso Na conselha Daquele vídeo Do Corolla Porque eu não quis Acompanhar o carro Aí O canal O vídeo Meio que Estourou Né cara Porque tá com Bastante views Até Comparado com Os outros Daí Daí Porque eu não quis Acompanhar Tipo na retomada O Corolla Abria Por causa da cavalaria Só que eu não quis Acompanhar Por causa do O cara tava muito louco Entendeu Faixa contínua Meti em frente De carreta E tal Eu falei Puta cara Eu não vou conseguir Acompanhar esse cara Esse cara tá muito Loucão Mas Esse aqui Tá de boa Entendeu Eu acho que esse cara Aqui não é daqui Porque ele não conhece A pista Entendeu Eu já conheço Essa estrada Que eu sei Onde tem que frear Aqui nem aqui Tem um quebra-mola Aqui na frente Aí eu já sei Onde tem que frear Nas curvas E tal Entendeu Daí eu já vi Que ele fez Uma caca ali Na Seis vir também Mas é isso aí E eu vou pausar Aqui de novo Porque tem uma cidade Beleza Mas Já ganhamos volta É isso aí Galera Voltando Corolinha Tá aí na frente Corolão Vou colocar Vou colocar no diminutivo Não que é feio Diminuir as coisas É galera Conseguiu apodar ali Eu não vou conseguir Tão cedo Bem provável Que o trânsito Vai tá parado Lá na frente Porque quando a gente Junta a fila assim Se nós pegássemos Uma baixadona boa Tal Aí ia dar boa Pra 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 tirar O restinho De conclusões Que tem Sabe Diretão 116 cavalos É top Mano Que aqui no S Do jeito que eu Meto o pé do fundo Ele volta umas Três marchas É Um inscrito Vem me perguntar Se Que ele quer comprar Um Jetta desse E veio me perguntar Como que era o carro E tal Daí Perguntou das marchas Porque Ele viu um vídeo Que o cara falava Que o S Vai só ter a quinta E não é Ó Na retomada Ele vai mesmo Arrancada Só que de alta O Jetta vai mais Entendeu? Ó Ó O Sieninha Não tá deixando ele apodado Não rapaz Meu cara Tem uma curva Aqui Bicho Ó Se eu falar pra você Que entrou até um Siena No meio do rolo Agora Já vamos atrás Do Siena Agora é com o Siena O Corolla Tá na frente Do Siena O Siena Tá no meio E eu tô atrás Já vou Papar o Siena Ó O Sieninha Já tá indo Freiaram Oxi Ó O Sieninha Já Bye bye Se der espaço Aqui já foi Já era Sieninha Deve ser 1.4 Tchau Bebê Agora vamos No Corolla De alta É tchau Só vou dar uma seguradinha Atrás dele Aqui ó Tirei o pé Só pra vocês verem Ó Seguradinha Na hora que der Pra eu passar Eu vou Abrir pra passar Aí vamos ver Aí eu acho Que aqui vai dar É tchau E bênção Aí eu vou seguir Mais um pouco Que já Já vou encerrar Também Porque Senão o petróleo Não aguenta Ixi Se eu falar Pra vocês Até tirar o pé O Siena Tá apertando O Corolla Lá pra podar Também Só não podou Porque tava vindo cá Ó lá Ó lá O Corolla Não tava pisando Não Ué 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 Entendi agora Ó aí Já é o Siena Que tá atrás de mim Aí ó Siena e o Corolla Eita porra Essa foi boa Agora Agora o Corolla Abriu Agora o Corolla Abriu Vou dar E o Siena Ficou Abriu Também Ó O Corolla Tá Tá aí atrás Ele tava com o intuito De apodar nós Ficando É galera É o que eu falei mesmo De alta O Corolla Não acompanha O Jetta É mais cavalo E tal É a mesma Ali atrás De motor Mas de alta Não acompanha Depois de 180 E o Jetta Dá uma andada Boa Sabe Não O Corolla Tá aí atrás Ele Ó Tô com meio pé No acelerador Não tô com o pé No fundo Ó Vou ver Ó pra vocês verem Se eu colocar o pé No fundo Vai começar a aumentar Ali É o Siena No Siena tá vindo Só que Meio mais pra trás Um pouco Uns 500 metros Pra trás Do Corolla E o Corolla Tá uns Tá uns 100 metros Pra trás de mim Aqui já vai chegar A cidade Aí é tchau E bênção Que esse vídeo Já ficou comprido demais Mas é isso aí galera É o que eu falei No outro vídeo Corolla Acima de 180 Não acompanha o Jetta Valeu Acompanhar Acompanha Sabe Mas o Jetta Tem um pouquinho De vantagem Acima de 180 Ele Tem muito mais A crescer Ainda mais Que o Corolla Limita 199 Beleza Galera Eu vou encerrar O vídeo por aqui Fiquem todos Com Deus E obrigado Por acompanhar Falou Tchau Tchau Tchau